Fala galera! Sejam todos bem-vindos aí a mais um Flaviano Responde desse canal. E é o primeiro Flaviano Responde depois das férias. É, eu estava de férias, fui fazer uma visita lá em Rio Grande do Norte. Que estado maravilhoso! Todos vocês que moram aí no Rio Grande do Norte, vocês estão de parabéns. Fiz um passeio incrível por quase todas as praias do litoral aí do Rio Grande do Norte. Desde lá da pontinha ali, de Pipa, até lá em cima, em São Miguel do Gostoso. E foi um passeio maravilhoso! E agora estamos aqui de volta. E quando eu cheguei de férias, eu já cheguei com um presente que foi enviado aqui pela nossa Magnetron. E eu gostaria de abrir ele junto com vocês. Vamos lá! Então eu peguei aqui. Acabei de receber. Receber sim, né? Das mãos do meu pai. Que ficou aí guardado com ele. Enquanto eu estava de férias. Então vamos ver o que está chegando aqui. De novidade. Olha! Uma caixa dentro de outra caixa. Vamos ver. Olha uma caixa aqui com meu nome. Legal! O que será, hein? Olha! Só do Magnetron é Magnetron. A cara do Brasil. Ah, será que é da campanha em que a gente participou? Nós participamos de uma campanha da Magnetron. Ficou muito legal. Vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que eu fiz com a Magnetron. A Magnetron é a cara do Brasil. São vários influenciadores que participaram dessa campanha. Falando um pouquinho da sua região lá. Como que é usar Magnetron nas motocicletas. Ficou muito legal. Depois vocês vão lá e dão uma olhada, tá? Então vamos ver o que a Magnetron escreveu aqui pra gente. Olá, influência. Tudo bem? Não é segredo nenhum que a Magnetron é a marca que há mais de 60 anos leva qualidade e tranquilidade para os mecânicos de todo o Brasil. Até o Zé Gambi sabe disso. Como deve ter visto em nossas redes sociais, está rolando a campanha Só Magnetron é Magnetron. E para fortalecer ainda mais a campanha, demos início a uma nova ação. Magnetron é a cara do Brasil. Mostrando que não importa a região, sotaque ou cultura, a Magnetron está presente em todos os campos. Queremos agradecer a sua participação. Sem a sua ajuda, nada disso seria possível. Porque você é a pessoa com o perfil Magnalta. Que aproveitam os desafios de forma criativa e sem medo. Transformando-os em oportunidades. Você, assim como a gente, é guiado pelo desafio. E enviamos alguns mimos. Dá uma olhada aí. Ah, não esqueça de postar e marcar a gente. Arroba Magnetron Motos. E lembre-se, só Magnetron é Magnetron. Então vamos lá o que foi que eles mandaram de mim aqui, né? Vamos ver aqui. Então muito obrigado aí o pessoal da equipe da Magnetron, né? Que mandou aqui para mim. Mapa da moto da CG 160 Start. E mapa da moto da XTZ 250 ABS. Então aqui, esse mapa da moto, ele tem todas as peças que a Magnetron fornece para esse tipo de motocicleta. E para esse tipo de motocicleta aqui. Bacana. Vamos ver mais aqui. Tem um adesivo aqui. Não compre gato por leve. Se alguém chegar aí te oferecendo aí um produto falando que é igual ao Magnetron, descobre que não é. Não compre gato por leve. Sempre exige aí Magnetron. Aqui a mesma coisa. Não compre gato por leve. O que que está falando aqui? Colocou a peça mais barata na sua moto e deu problema? Trocou aquela peça e sua moto nunca mais foi a mesma? Achou que estava fazendo um bom negócio, mas na verdade era gato. Então, tome cuidado aí, viu galera? E aqui um adesivo dos 60 anos da Magnetron. Parabéns aí. E olhem só o que que veio aqui, galera. Um totem aqui, né? Um troféu. É só Magnetron e Magnetron a cara do Brasil. Arroba Flodiano de Araújo. Por eu ter participado aí da campanha junto com eles. Muito obrigado, viu galera? Vai ficar aqui, né? No vídeo todo aí. Vamos ver o que que veio mais. Minha caneta. Vem um bloco de anotações. Vem um cordão aqui, bonitão. Pra colocar na chave da motoca. E uma camisa aí da Magnetron, né? Só Magnetron é Magnetron. Obrigadão aí, né? Fiquei muito contente aí com os meus mimos aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Ao pessoal da Magnetron. E esse troféuzinho vai ficar aqui, enfeitando o nosso cenário aqui. E vamos lá pra mais um Flaviano Responde. Que a gente voltou com força total aí. Com o nosso... Flaviano Responde, né? Então vamos ligar aqui o computador. Já tem aqui as... As perguntas selecionadas aqui. Então vamos lá, né? E pra você aí que não me conhece, chegou agora de paraquedas, e não conhece aí o meu canal. Meu nome é Flaviano Araújo. Eu sou especialista em mecânica de motocicletas, e também em customização. E eu sou desenvolvedor de um curso. Um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Isso mesmo, um curso de mecânica que você faz no conforto da sua casa. Lá nesse curso, eu ensino parte elétrica de motocicleta, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples e fácil. Você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Quer aprender mais sobre motocicleta? O link tá aí na descrição desse vídeo. Ok? É só você clicar, fazer sua inscrição, e vir fazer parte da nossa turma. Beleza? Então agora, sem mais demora, bora pro vídeo. Então vamos lá. A primeira pergunta de hoje é da Adriana dos Santos. Olá, preciso de uma ajuda. Tenho que fazer a revisão da minha PCX 2019, com 44 mil quilômetros. Preciso comprar as peças, e não sei por onde começar. Porque cada mecânico fala uma coisa. Pode me ajudar? Ó Adriana, é o seguinte. Se você vai fazer uma revisão na sua motocicleta, você não tem necessidade de comprar previamente as peças pra esse reparo. Por quê? Porque essa moto, ela precisa ser desmontada e analisada, peça por peça. Pra aí sim, o mecânico te passar o orçamento. Agora, se o mecânico já estiver te passando o orçamento de peças que ele vai trocar na sua motocicleta, sem saber que ela está ruim, fuja. Porque mesmo as peças que a gente tem o costume de fazer, a troca, ela merece uma análise antes da substituição. Então, eu te indicaria procurar um mecânico aí, ó, conversando com os seus amigos que têm motocicleta, pra saber onde que eles levam a motocicleta deles, e eles são bem atendidos. E aí sim, com essa indicação, você ir lá e fazer o serviço na sua motocicleta. Porque eu acredito que somente depois da desmontagem da motocicleta e a conferência das peças, que aí sim, a gente tem que passar um orçamento pro cliente. Ok? Um salve aí, espero que você consiga encontrar um profissional aí que te ajude, tá? Um abraço! A próxima pergunta aqui é do Bruno Araújo. Bom dia, Flaviano! Minha BIS 2009 KS injetada tá com o seguinte problema. Acelerou, o farol fica fraco. Parou de acelerar, volta ao normal. O que será? Obrigado, você já tem mais um inscrito. Ô Bruno, seja muito bem-vindo aí. Espero que o conteúdo do canal te ajude aí bastante na manutenção da sua motocicleta. Então vamos lá. A sua BIS, na hora que você tá acelerando, o farol diminui a sua intensidade. E você solta o acelerador, ele volta ao normal. Isso pode ser um problema no estator das motocicletas. Ele pode estar em curto e a partir do momento que você acelera a motocicleta, ele absorve carga do magneto da motocicleta. E com isso, ele estando em curto, ele tá apresentando esse defeito. Então peça aí o mecânico pra fazer o teste lá do estator. Que daí, com certeza, ele vai encontrar o defeito e vai resolver aí o problema da sua motocicleta. Ok? Um salve aí. Muito obrigado pela pergunta. Espero que você consiga resolver o problema da sua motocicleta. Ok? A próxima pergunta aqui é do Rogério09. Explique por que você não aconselha usar lâmpada 55-60 na Titan 150. Ô Rogério, essa é muito simples. O que que acontece? A 150, ela foi projetada pra tocar uma lâmpada 35 por 35. Então o estator dessa motocicleta, ele consegue gerar energia pra uma lâmpada desse calibre. Agora, se você coloca aí uma lâmpada 55 por 60 na sua motocicleta, vai sobrecarregar o estator dessa moto. Aí ela vai ter sérios problemas elétricos aí. Uma, ela não vai conseguir suprir a carga da bateria. Então a sua motocicleta vai ter problema de carga. E futuramente pode até vir a queimar o estator. Isso tudo por conta de uma lâmpada. Porque a sua motocicleta não foi projetada pra tocar uma lâmpada desse calibre. Ok? Um salve aí. Espero que você tenha entendido. E que não use essa lâmpada aí na sua moto. No primeiro momento ela vai até funcionar bem. Mas tenha em mente que você está sobrecarregando aí o estator da sua moto. Beleza? Um salve aí. Muito obrigado pela pergunta. Então galera, vamos agora aqui deixar os salves pras pessoas que sempre deixam a mensagem de carinho aí pra gente, né? Então, o Antônio Carlos Tiquinho Motors. Muito bacana. Aprendi mais uma. Muito obrigado. Ô Antônio, muito obrigado a você por ter deixado a mensagem aí. E fico feliz que o canal esteja te ajudando aí de alguma forma, tá? O Edson Andrade. Valeu, professor. Ajudou muito. Eu estava com essa dúvida aqui. E foi sanado. Obrigado. Ô Edson, muito obrigado a você. Espero que você continue no canal aí que tem muita dica bacana, tá? E por fim aqui a Meire Dantas. Você é o cara. Muito legal, de verdade. Sou mecânica. Fico feliz por existir um ser humano como você. Parabéns. Ô Meire, muito obrigado aí pelas palavras. Fico até lisonjeado, tá? Muito obrigado mesmo. E sucesso aí na sua profissão. Então, pessoal, hoje eu vou ficar por aqui. Certo que eu sou merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito, se inscreva. Aqui a gente tem vídeo durante toda a semana falando sobre motocicleta. E aos sábados eu volto aqui trazendo um vídeo bem bacana aí sobre uma nova máquina que eu adquiri. Ok? Então, até sábado aí com um vídeo super top. E, mais uma vez, muito obrigado aí a Magnetron por esse prêmio. Fiquei muito feliz e lisonjeado aí de ter recebido. Ok? Então, pessoal, até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí